Sejam bem-vindos a mais um vídeo, agora é a vez da extinta Transamanda da cidade de São João del Rey, Minas Gerais. Infelizmente não achei nada sobre a sua história, se você conheceu essa empresa e sabe algo sobre ela, compartilhe conosco aqui no campo dos comentários. Mais uma antiga empresa que já foi extinta e você só vê aqui no canal e na página Clube do Ônibus Antigo. E aí, gostaram do vídeo? Então deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com todos seus amigos e em todas as plataformas e deixe o seu comentário. Se você estiver no Facebook, já vem um seguidor na página para estar sempre atualizado com novos vídeos. Se você estiver no canal do Youtube, se inscreva e ative o sino das notificações. Muito obrigado a todos vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!